A gente volta a falar da chuva na Grande Florianópolis, porque as cidades da região já decretaram situação de emergência. Karina Coop está ao vivo com a defesa civil do nosso estado. Karina, quais são as preocupações agora? Bem-vinda de volta. Pois é, Lucas, a preocupação ainda é grande, né? Porque a chuva não parou, aqui em Florianópolis mesmo chove bastante desde o início da manhã e a gente já tem dois municípios que decretaram, então, situação de emergência. Para a gente fazer um balanço de como foram as últimas horas aqui em Santa Catarina, comigo o secretário de Estado da Defesa Civil, Coronel Fabiano de Souza. Secretário, a gente tem dois municípios que decretaram situação de emergência, mas há a possibilidade de outros, ainda que estão analisando seus estragos, seus danos, também fazerem o mesmo. Muito bom dia. Bom dia a todos. Exatamente, dois municípios já decretaram, Paulo Lopes e Santo Amaro da Imperatriz. É um momento em que as coisas ainda estão acontecendo, é natural que os municípios façam uma avaliação de todos os danos ocorridos e no decorrer da semana a gente deve ter outros municípios também decretando. Afinal de contas, como eu disse, ainda é um momento de emergência, apoio à população e levantamento dos estragos. E no decorrer da semana as nossas equipes vão estar apoiando os municípios para verificar se é caso ou não também de decretação. E a preocupação continua, até porque não parou de chover e nos últimos dias o acumulado é muito grande nos municípios aqui da nossa região principalmente. A gente vem alertando desde a quinta-feira sobre o volume persistente de chuva e principalmente no dia de ontem a gente chamou bastante atenção. Por mais que a chuva tenha diminuído o volume, ela ainda ocorreria durante toda a segunda-feira e essa terça-feira, com uma melhora do tempo esperada apenas para amanhã, quarta-feira. E essa chuva ainda tem o potencial de causar estragos em vários municípios, desde alagamentos, mas principalmente deslizamentos. Nós temos municípios registrando, por exemplo, em cinco dias, volumes superiores a 500 milímetros de chuva. É algo realmente muito fora do comum, muito fora do padrão e a gente precisa manter-se atento porque ainda tem risco. Hoje onde está concentrada o foco de vocês? Qual é a preocupação hoje da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina? Bom, o dia de hoje é um dia um pouco diferente desde a última quinta-feira. Desde a quinta-feira era todo o litoral catarinense, com a atuação de uma circulação marítima, essa umidade que vem do oceano, sobre os municípios do litoral, desde o litoral sul até o litoral norte, com especial destaque para a Grande Florianópolis, que é onde houve o registro de maior volume. Mas no dia de hoje, terça-feira, além dessa circulação marítima, entra uma frente fria no Estado. Então nós devemos ter nas próximas horas pancadas de chuva também no oeste de Santa Catarina. Então hoje, todo o Estado vai ter instabilidade, tempo muito ruim com chuva e principalmente nessa faixa, desde quinta-feira, com volume persistente, o risco de deslizamento é alto e toda a tensão ainda é necessária. O secretário, como que está o balanço com relação aos desabrigados, desalojados? Ontem a gente tinha bastante gente que teve que sair de casa, procurar principalmente a casa de parentes para se abrigar. Como é que está a situação agora? Bom, ela diminuiu pouco, é verdade, mas diminuiu nos últimos dias. Ontem, durante a tarde, a gente estava fazendo todo um balanço junto com o governador Jorginho e a gente tinha comentado, tinha feito esse registro. Chegou num pico de 82 desalojados e desabrigados e diminuiu um pouquinho para 74 no dia de ontem. Com a diminuição do volume de chuva e as águas baixando, onde tinha pontos de alagamento, a tendência nos próximos dias é que esse número diminua um pouco. Mas o município que mais registrou desalojado é o município de Palhoça, num total de 50 desalojados e 11 desabrigados. Pelo contexto, pelo volume de chuva, felizmente, o número de desalojados e desabrigados é baixo, é pequeno. Esse volume em outras regiões do estado, principalmente o Vale do Itajaí, esse número chegaria certamente a milhares. Nem por isso a gente tem que baixar a guarda, a gente precisa se manter atento porque a chuva continua e esse número pode aumentar nas próximas horas. A tendência não é essa, mas a gente precisa se manter atento e fazer com que esse número se estabilize e gradativamente ele diminua. Perfeito. Obrigada, secretário, pelas informações. E continuo o alerta, né? Como o secretário disse, a gente tem ainda mais chuva prevista chegando ali no oeste também e aqui no nosso litoral essa chuva ainda continua ao longo do dia de hoje. Fico alerta, então, para o pessoal, principalmente quem mora, né, nessas regiões de encostas ou em locais que a gente já sabe, já são conhecidos, já são mapeados como pontos de risco. Fico alerta, então, com relação a essa chuva toda que a gente vem enfrentando aí nos últimos dias. Volto com vocês aí no estúdio. Tchau.